Iates, lanchas, botes. Começou hoje a maior feira náutica da América Latina, a São Paulo Boat Show 2011. Traz os principais lançamentos do setor que recebe cada vez mais empresas estrangeiras interessadas em encantar o público brasileiro. Quem não se encantaria com um desses? Tirando foto por quê? Impressionado com os barcos, muito bonito e guardar de recordação. Então, levar o barco? Ainda não dá. As crianças adoram, mas os pais amam. O que é mais difícil, segurar o pai ou segurar os filhos aqui na lancha? Cara, eu acho que é o segurar o pai, cara, porque o homem aqui já me chama a atenção umas duas vezes. O pai acho que fica mais animado. Menor, mas cheio de glamour é uma atração à parte. Este é o barco que esteve na gravação do último filme da saga Crepúsculo no Rio de Janeiro. O longa chega em novembro aos cinemas. Um modelo com história para contar. Grandes nomes são conhecidos por serem clientes da Criscraft, assim como a família Kennedy, Frank Sinatra, o Elvis Presley, que foi um conhecido colecionador de automóveis. Ele também teve, tem ainda até hoje, o espólio dele, uma coleção de Criscraft. A nossa economia já é suficiente para conquistar o interesse maior de empresas estrangeiras. O segmento cresce 10% ao ano no Brasil, potencial que atrai marcas de requinte, como esta francesa. Há 50 anos na Europa, atua pela primeira vez em território nacional. O Brasil é, hoje em dia, um dos mercados mais interessantes do mundo. Com um crescimento, 0.3 por 100 mil pessoas que tem um barco, comparado com os Estados Unidos, que tem 20, 30 barcos por 100 mil pessoas. Com preços competitivos, os chineses também querem navegar pelo nosso mercado e marcam presença inédita no São Paulo Boat Show 2011. Seu Bezerra veio para trabalhar como garçom, mas aproveita para sonhar um pouquinho. Se eu ganhar na Mega Sena, comprar um desses para andar no Nordeste. Mas esse já não é um mercado apenas para quem ganha na Mega Sena, não. Hoje você com 20, 25 mil reais, você já pode começar o teu primeiro barco. 5 mil reais de entrada e 30 parcelas de mil reais, se compra um barco bom. Não tão luxuoso, mas bastante resistente de polietileno, material que não afunda. Este modelo para sete pessoas sai por 35 mil reais. Pagamento em até 60 vezes. Nesse aqui dava até para morar, maior que muito apartamento por aí. São cerca de 120 metros quadrados, divididos em três andares, espaço para toda a família. Mas para levar um desses para casa, 5 milhões e meio de reais. São três quartos, dois banheiros, luxo para todo lado e tecnologia. A potência é garantida por dois motores de 800 HPs. Resultado de design italiano com produção nacional. Um hotel cinco estrelas, né? E loja. Faria? Dá, dá para morar. Dá, dá para morar, porque é muito conforto, né? Isso aí é um apartamento cinco estrelas. A feira acontece de 12 a 18 de outubro no Transamérica Expo Center. Rua Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, número 387 em Santo Amaro. Outras informações no site www.boatshow.com.br